E aí meus caros internautas, parece que nada, absolutamente nada vai parar a garota gamer. Senhoras e senhores, Bel Delphine, a famosa ex-estrela do Instagram, conhecida mundialmente por vender a sua água de banho usada, que acabou se transformando em um verdadeiro meme ambulante em 2019, cara, já passou por diversas notícias bizarras. A gente teve desde a notícia dela vendendo água de banho, até ela passando herpes pros seus gados, até ela sendo presa, e cara, a mais recente é de cagar pra dentro. Porque senhoras e senhores, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu, Ed, vamos contar pra vocês a história de que sim, a garota gamer Bel Delphine ganhou o prêmio do Pornhub Awards. Parece brincadeira, mas é verdade, mano, ela conseguiu ganhar o Oscar na pornografia. Impressionante, impressionante. Cara, você tava insultando aí os gados dela, você tava falando que ela é ex-estrela, ela nunca será uma ex-estrela, cara. Ela sempre estará no coração de todos os gados ali, mesmo que tenha levado o bando. Mesmo bonida, mesmo bonida. Então você tá deixando eles irritados, eu não quero ver hate de gado aqui, então se retrate agora. Eu sinto muito, meus caros gadinhos, não se preocupem. A gente sabe que pra vocês a Bel Delphine é uma rainha que sempre vai estar presente nos corações e nos seus celulares, não é mesmo? Exato, agora tá tudo certo, a gente pode passar a notícia pra vocês e dar umas boas risadas. Galera, olha só. Vamos entender essa história de como que ela ganhou esse prêmio, como que foi, né, receber, né, este prêmio. Eu acho que além dela, acho que outras pessoas da Twitch também podiam receber, mas piadas à parte aí, acho que a gente pode continuar. Bom, vamos entender essa história por completo. Antes de mais nada, eu só convido vocês a se inscreverem aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload que nós postamos, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, o que aconteceu foi que recentemente, no último dia 11 de outubro, a gente teve o Pornhub Awards. E cara, se você não conhece o Pornhub Awards, você tá mentindo pra si mesmo e pra mim, não é mesmo? Exato. Vamos falar a realidade, todo mundo conhece o Pornhub. Até minha mãe. Até, né, quem não necessariamente conhece o Pornhub, conhece o Pornhub, né? Sua mãe, seu pai já viu você utilizando isso, então não minta pra si mesmo. Eles mesmos utilizam de vez em quando, tenho certeza. Olha só, galera, o Pornhub é basicamente o YouTube da pornografia e cara, como eles mesmos dizem, como os líderes, né, o principal site de entretenimento adulto, eles têm orgulho de trabalhar, né, de trazer esses talentos, né, luxuosos para o mundo. E é por causa disso... Tem uns que é bem talentoso, né? Eu lembro do King Bengala, é bem talentoso. Muito talentoso, né, que trabalha com amor, cara. Tem que dar de tudo pra poder, né, conseguir se destacar. Tem que dar mesmo. Tem que dar corpo e alma naquilo. Exato. E aí o que acontece, todo ano inicializam o Pornhub Awards, que é basicamente o Oscar da pornografia, né, pra celebrar, né, esta delícia que é essa indústria incrível, a indústria do pau genial, não é mesmo? E, cara, a gente viu aí grandes talentos, né, grandes destaques do mundo dos prazeres. E, cara, olha só, esse último Pornhub Awards teve um destaque especial, né. E eu não tô falando só das suas classificações, né, tipo, ai, melhor amador. Tipo, não, não tô falando de coisas bizarras, tipo, top fetiche. Não, não, não. Estamos falando das pessoas que foram cogitadas para top celebridades. E é engraçado porque o que acontece, o top celebridade não precisa ser necessariamente uma pessoa que tá trabalhando, dando o melhor de si, digamos assim. Podia ser o Barack Obama, tá ligado, se eles quisessem. Em tese. É. Porque o que acontece, a gente vai no Pornhub Awards, a gente vê que as pessoas, é, que foram as nominees de top celebrities, a gente tinha nomes como a Kim Kardashian, Chris Crocker, Lena the Plug, e o mais chamativo de todos, que era a querida Belle Delphine, senhoras e senhores. Sim, a garota gamer, a garota, a garota da água de banho usada, estava cogitada para ser a top celebrity de 2019 pelo Pornhub Awards. E quando que saiu isso? Acho que as indicações saíram em setembro, né? Uhum. Então já faz um tempinho. Então já pegaram a onda dela já antes, né? Não foi dessa recente controvérsia dela de ser presa. A galera já tá de olho nela aí, o pessoal do P-Hub já tá de olho há bastante tempo. E aí o mais surpreendente é que além dela ter sido, né, uma nominee desse top celebrity, foi que no dia 11 a gente teve o evento, de fato, e cara, o que que aconteceu? Ela ganhou. Ela ganhou o evento. Você tem noção que a Belle Delphine conseguiu ganhar o prêmio de Pornhub Awards de top celebridade do ano? Não, e aí eu te falo o seguinte, mano, os gado, eles estão malucos, porque agora o que eles comentam no Reddit, no Twitter é o quê? O que eles querem? É uma colaboração, velho. É isso que eles querem agora. Eles estão malucos, velho. Os gado estão, como eu te falei, velho, aquela vez, eles estão pegando dinheiro e jogando na tela do computador, ó. Mas não tá entrando, eles estão ficando putos já. Mano, eu acho impressionante, porque a gente tem nomes aqui famosos, e aí quem ganha é a Belle Delphine, tipo, sendo que as... Olha só que bizarro, a Belle Delphine não é necessariamente uma estrela pornô em tese, né? Nem as outras, né? Ou são? Não, algumas aqui são nomes conhecidos na indústria. Alguns são nomes conhecidos na indústria. A Kim Kardashian, especialmente, todo mundo já ouviu falar da Kim Kardashian, né? Então, se você botar que a Belle Delphine conseguiu ganhar da Kim Kardashian, mano, é bizarro. É o charme do herpes, cara. Se você tentou passar a herpes, automaticamente você tem muita chance de vencer o planeta. Porque, por exemplo, a Kim Kardashian tem... Sabia que tem um programa de reality show lá nos Estados Unidos, né? Um dos tópicos bem falados. Então, assim, pra Kim Kardashian perder pra Belle Delphine é porque, cara, os galos estão dominando o mundo. Tanto é que isso me lembra aquele... Como é que é? Eu vou expor ela na internet. Eu vou expor a Taylor Swift na internet. Eu vou expor a Taylor Swift. Agora tem que expor a Belle Delphine. Porque, na boa, gente, como pode que é esse ponto? Se você não é necessariamente, né, sentimental com Belle Delphine, digamos assim... Você não comprou uma aguinha pra usar pra fincer as letais, né? Você não estava sedento por ela. Se você não estava sedento por Belle Delphine, vale lembrar que ela possui um Patreon, né? E que no Instagram dela, ela postava um conteúdo levemente zenzual. Levemente nada, né? Era bem zenzual, né? Era 200%. Era pra chamar a atenção dos gados. E, cara, como se já não bastasse o Instagram, ela vendia, né? Ela liberava o seu Snapchat privado para os seus apoiadores no Patreon. Ou seja, você vai lá, dá grana pra ela no Patreon e, em troca, você recebe acesso exclusivo a algumas fotos. Então, assim, eu não paguei pra ver essas fotos. Mas eu tô chutando que você tá ganhando foto do quê naquele Snapchat? Tá ganhando foto do quê? Tá ganhando foto da xochota, né? Tá ganhando imagens da perseguida de Belle Delphine. Então, assim, em tese, senhorita Belle Delphine tem a ver com a indústria pornográfica. Só que não... Oficial. ...diretamente ao público. É mais... É... Exclusiva. Digamos que Belle Delphine é uma estrela exclusiva da pornografia. Não, e tem também, tipo, não sei se tu lembra, quando ela tava vendendo água e a gente fazia os vídeos aqui, um dos primeiros vídeos que a gente trouxe tinha a foto dela do Instagram e não sei se tu lembra, mas o P.E. Hub foi e comentou na foto dela. Quem? O Pornhub. É verdade! É, eles comentaram na foto dela isso há muito tempo, meses atrás. E aí também teve a controvérsia que ela criou uma conta nesse site e aí, quando ela criou a conta foi porque ela tinha feito, acho que, pedido tantos likes pra criar uma conta e ela começou a liberar um monte de vídeo troll, tá ligado? Tipo, o nome era extremamente provocante para os gados e aí, no vídeo, era um bagulho tipo, trolando. Era tipo, teve até um do PewDiePie muito engraçado que ela tava comendo uma foto do PewDiePie, tá ligado? Tipo, what the fuck? Bizarra, bizarra. E aí a gente chega na situação em que, tipo, mano, teve tantos nomes conhecidos e a Belle Delphine consegue ganhar. Cara, pra você ver o poder hoje em dia que os gados da internet tão começando a ter, né? Tipo, ela tá conseguindo bater verdadeiras celebridades. Porque vamos falar a realidade? A Garota Gamer é um meme e tal, mas, mano, não tá no nível de artistas famosas que já estão aí na televisão há anos, né? Atrizes pornô que já estão aí na indústria há anos. E aí, tipo, do nada, um, dois, três, Belle Delphine, rainha dos gados e da água de banho usada vão ganhar aqui o prêmio. E ela é bem nova também, né? Ela é muito jovem pra estar ganhando um prêmio desse. Tipo, olha que ponto chegamos. Estamos aqui debatendo sobre quem merecia ganhar o prêmio do Pornhub Awards. Entendeu? Então, assim, chegamos no momento... Galera e senhores, bem-vindos a centrar o canal de games, tá? Só que não. Tipo, mano, olha o debate que tá tendo agora, saca? Então, assim, eu não consigo olhar pra uma notícia dessas e pensar... O que o Barry fez com a linha temporal, tá ligado? O Barry cagou de novo valendo tempo, não é possível. Tipo, mano, Belle Delphine ganhando o Oscar ou pornografia. Os gados, depois de ver isso, eles estão sedentos em dobro. Agora eles querem uma participação dela oficial, então a galera já tá pedindo isso. E agora é só esperar, galera. Você aí começa a doar lá no Patreon, você que é gado, pra ver se ela começa a fazer um bagulho oficial agora, mano. Agora ela já ganhou o prêmio, agora ela já tá um passo mais na... Um passo à frente, cara, como as pessoas dizem. Olha, naquele momento ela tá em alta, ela tá super ligada nessa indústria, então é aquela coisa. Será que vai demorar muito tempo pra ela começar a dar o melhor de si nessa indústria? Dar amor, né, para o mundo, é isso? Será que ela vai demorar pra se entregar nessa indústria, se é que você não entende? Porque na boa, cara, apesar de ela até ganhar muita grana já com seus gados, né, com propagandas do Patreon, eu tenho certeza que se chega alguns estúdios na porta dela e oferece uma grana violenta, cara, ela conseguia ganhar muito dinheiro trabalhando, né, com a indústria do prazer. Então, assim, aquela questão, quanto tempo será que vai demorar pra ela, de fato, ceder, né, e começar a trabalhar com essas coisas? E eu não boto muito tempo, não. Só o futuro dirá. Olha, eu só sei que esse resultado aqui foi inesperado, de todas as pessoas, eu nunca pensei que ela ia ver Bel Delfina Garota Gamer ganhando um prêmio do Pornhub Awards tão cedo assim, e na boa, a gente acabou de falar dela essa semana, dela sendo presa e tá falando dela de novo porque ela tá ganhando o Pornhub Awards. Tu tá falando que tu nunca esperava que ela ganhasse um prêmio desses aí? Eu nunca esperava que ela ganhasse um prêmio de nada, a não ser que fosse o prêmio de melhor meme do ano. Mas, tirando isso... Olha, eu só sei que indiretamente, meio que ela merece esse prêmio de Top Celebrities, porque se a gente tá falando dela até agora, de fato, ela tá te chamando atenção, não é mesmo? Exato. Meio paradoxo, mas, enfim, galera, agora que vocês, né, estão sentindo essa notícia extremamente bizarra, né? Eu pergunto pra vocês, você acha válido ela ter ganho esse prêmio? Ou você tinha uma outra pessoa em mente, digamos assim, pra ganhar esse prêmio de Top Celebrities de Pornhub? Você acompanhou a premiação? Deixa a sua opinião nos comentários e bora, eu tô curioso pra saber o que vocês estão falando sobre isso, beleza? De qualquer maneira, não se esqueça de se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos bizarros que a gente traz sobre esses assuntos da Interwebs, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!